Agora a gente já vai conferir quais serão as escolhas desse primeiro mapa e a gente já falou, queremos diferenças e é isso que a gente vai ver se vai ter ou não. De um lado temos o Zerim e do outro lado o Babs e tá de KO e temos uma Sage. Mel vem de Sky, Moon vem de Phoenix, ó ele veio, Sayuri vem de Astra, Nani vem de Sova, Anti-G de Jet, temos uma Anti-G duelista, Ariel vem de Killjoy, Mizzy de Astra e pra finalizar, Naná vem de Killjoy também. É praticamente uma compa espelhada, digamos ali, né? Na verdade não, não tem nada a ver, agora o que eu acabei de ver, um lado tem Sage, outro lado tem Phoenix, um lado tem Kay, o outro tem Sky. Falei da Anti-G duelista, apareceu aí então a Anti-G duelista, a Shun tinha comentado do Phoenix aí como parte da Hammer aí, né, na parte duelista, veio ele aí também, tô muito curiosa pra ver como que esses times vão utilizar, né, essas composições, visando pelo fato de que o Phoenix não tem aquela mobilidade que a gente vê na Jet, na Raze, mas ele tem uma Bang também que é muito boa, então tô muito curiosa pra ver como que vai ser realmente utilizado 100% desse boneco aqui. Já do outro lado a gente vê uma 00Nation optando por trazer essa Sage, né, um agente assim mais padrão, né, quando não tá conhecendo o mapa assim, geralmente na Sangue você vê a galera ficando Sage, mas eu gosto muito dessa boneca, eu acho que a cura dela também tá muito forte agora, tem também o quesito da ressurreição dela, que pode trazer uma jogadora a mais aí em algum round específico. E aí, Má, ansiosa? Cara, tô bastante, né, até agora eu vou concluir ali os dados, principalmente dessa Pearl, né, essa composição que pega a 00N no momento, faz alteração, né, tira essa Viper e traz justamente essa Sage, talvez uma mudança já visando um pouco mais, talvez o lado defensivo, que é o lado que embora a 00N tenha aí 60% de aproveitamento nesse mapa, o lado defensor é apenas 37%, então alguma alteração precisava ser feita pra não correr o risco nesse mapa. Então, vamos começar esse jogo, lembrando que é a escolha da 00N, essa Pearl, então temos 00 contra a Hammer, temos uma 00 defendendo e Hammer vai chegar atacando, e a gente já confere o que tá acontecendo, coletando uma Orb já na construção, a Spike tá por ali, tem três jogadoras agrupadas, duas do outro lado, vai fazendo, hum, pode encontrar a Jet, hein, Bizi vai aparecendo, achou, deu uma castigada no anti-G, mas continuou viva, agora já sabe que tem gente naquela região, dá uma recuada, veio a luz desbravadora, e agora sim ficam mais espertas. Tem rotação também no time da Hammer, estavam mais posicionados pro A, agora sim, já chega somando com tudo na B. Viu que a Jet tava mais avançada, de repente tem menos gente aqui nesse Spike Site, e pode ser agora a entrada, a gente já garante já um abate, depois acabou caindo. Temos um 4 contra 4, tem bastante tempo no relógio ainda, e continua a avançar pelo ponto B. Continua a avançar pelo ponto B, e aqui, né, a Hammer já perde sua astra ali, pra defender agora vai ficar um pouco, pra atacar, na verdade vai ficar um pouco mais complicado. Já estão 30 segundos. Vai chegando agora, nossa, a Bel já acerta essa balaça, e acerta uma segunda, pra já deixar de exemplo. Vai mirando a terceira, olha só esse pistol, como vem pro time da 0-0, faz o seu primeiro ponto. Primeiro ponto da 0-0 aqui, né, a Hammer não deu o clear nesse fundo do bomba, aí onde a Mel tava bem posicionada. Até achei que a anti-G ficou muito tempo viva ali, na região do long, né, ela não tinha o dash mais, já tinha gastado suas habilidades, ainda consegue tirar a astra aí da equipe da Hammer, então, da jogada. Facilita o round pra 0-0 Nation, round muito importante, começa na frente. Começa muito bem, né, a gente viu esse primeiro abate, acho que foi um pouco importante, porque tira um controlador, né, que consegue ali ganhar muito desse espaço ali por parte da Hammer. Começo muito positivo por parte da 0-0, vamos ver, já tem um forçado um pouquinho ali por parte da anti-G, pode punir bastante também. E vamos acompanhar, estamos no segundo round, muita coisa pra acontecer ainda. Será que vai colocar um orbe de barreira, vai evitar a passagem pela construção? A última vez elas foram ali pra coletar um orbe, jogaram a faquinha, voltaram, parece que agora vai ser a mesma estratégia, três jogadoras já dando a volta, e agora podem chegar somando junto com a astra, que tá lá do outro lado, a Mise, que tá ali esperando. É, esse round aqui pra Hammer é exatamente isso que elas têm que fazer, têm que tentar coletar essas orbes. Se colocar essa spike no chão aí é o sonho do round, né, se tirar algum armamento também. Mas aqui é um round muito tranquilo pra 0-0 Nation, acho que não vai ter muita dificuldade, já vem atropelar aí pelo spike site da B. E vamos acompanhar, já vão chegando todos por ali, já chega somando. Lebulosa posicionada, mas não pegou a bate, acaba recuando, mas já tem informação que tá todo mundo chegando por ali. E a 0-0 já sabe, vai fazendo rotação também pra esperar já no ponto B. O ponto zero foi colocado também, tenta explotar as jogadoras da defesa, elas ficam um pouco mais recuadas, a anti-G já garante o primeiro abate, e assando o segundo. Acabou sendo a batida, mas deixa o seu time dar vantagem. Agora sim, saiu, ele tenta trocar a distância, boa a troca, acabou caindo depois. Mas agora são só duas do ataque, vem chegando, com a spike em mãos e pouco tempo no relógio. Precisa entrar com tudo, já pega as duas, não deixa passar. E temos 2x0 pra 0-0. 2x0 pra 0-0 ali, a Mel deu um... Parecia que ia, não foi, mas acaba fazendo um abate, recupera o armamento ali. Round tranquilo por parte da 0-0. Agora a gente vai ver aqui um round bônus pra elas, né? Onde a Hammer tá melhor armada aqui. E olha só, o Phoenix já tem ultimate, hein? Opa, eu quero ver essa ultimate sendo utilizada nesse round. Será que vem já nesse terceiro? Vamos acompanhar, eu gosto muito quando tem composição diferente. A gente já viu esse Phoenix na mão da Moon, quero ver o que ela vai aprontar pra gente. Cara, eu até gosto do Phoenix, né? Ele tem poucos pontos ali de ultimate, então é um personagem que você consegue trabalhar muitas vezes no round, né? Mas a gente tem aí, embora um armado por parte da Hammer, apenas duas Spectres na mão da 0-0. Então podemos dizer que é um round quase igualado. Então vamos lá. Temos bastante tempo, começou agora o terceiro round. Temos rotação já novamente pro ponto B. Gostaram desse ponto o time da Hammer, mas agora elas já têm a vantagem Bellic. Então fica um pouco melhor pra fazer essas trocas. Principalmente nessa passagem, quando você tá mais pelo fundo, ali desse ponto B fica difícil fazer as trocas. Agora sim, chegando, tenta fazer o abate dessa vez, conectou. Moon já consegue tirar a Naná de jogo e agora ela vai avançando. Spike sendo cortada. Erin tenta parar a Nebulosa, mas não consegue. Agora vem Jabang, abrindo a anti-G, consegue um abate. Tá suprimida. A Erin agora fica um pouco mais percoada. Drone Coruja chega pra tentar pegar uma info. Vamos ver esse redomínio. Já chega a luz desbravadora, a órbita de leitidão pro céu. Enquanto isso, o Bap já vai garantindo um abate. Vai aparecendo, a Erin acabou caindo. A Nani aparecendo muito bem. Já foram duas de base nas mãos dela. Deixa a rastreadora, abriu. Nossa, perfeição da Nani nesse round e consegue o ponto pra Hammer. Põe um taço da Hammer aí, mostrando pra gente o porquê que picou o Phoenix então, né? Essa vanguizinha dele ali saindo da Nebulosa, da Astra, é muito forte. Acaba tirando aqui o Joy de jogo e o round acaba ficando fácil, digamos assim, né? Round muito perfeito aí pra equipe da Hammer. Não perdeu muito armamento, né? Abre ali fazendo, como diz o Spaka, com o manual do FPS embaixo do braço. Ele não dá chance pra anti-G tirar mais armamento aí. A gente comentou da Ultimate do Phoenix, não chegou a usar. E agora a gente vê uma anti-G também com a Tormenta de Aço já ativada. Opa, quero ver muitas Kunais sendo distribuídas nesse round. Por enquanto, 2x1, muita coisa pra acontecer. Anti-G perto da Double Dora. Opa, foi avistada a 15 de vida. Foi obrigada a recuar. Mas lembrando que tem um Sage no time. Então ainda pode ser curada, tenta chegar. Utilizou o Renascimento, já pegou uma info? E agora volta. Naná na tela, olhando o Double Door. Mas somente... Então mais pela construção agora, Drone e Coruja foi jogado naquela direção. E parece que teremos uma diferença nesse round. Já temos uma entrada pro ponto A. Eren preparando já seu Orbe. E a soquinha da Babs na mão ali, hein? Só pra já saber quem tá aí já vem o Ultimate. Fúria do Caçador não dá chance pra Eren revidar. Sayuri, olha a Anti-G chegando. Olha a Kunai cantando. Já são duas na mão dela. Sayuri também pega mais uma. Sobra apenas a Moon nesse round sozinha. Só que a Spike caiu. A Spike caiu. A 0-0 tem noção desse posicionamento? E agora fica muito difícil pra Moon fazer alguma coisa. A Moon aqui tem que guardar esse armamento, né? Ela não pode perder esse armamento. Senão não tem dinheiro pra recompra. Anti-G acaba tirando ela. Então a Hammer aí acaba perdendo o round. Perdendo todos os armamentos. E assim, eu achei que a Hammer demorou muito pra jogar, né? A gente viu a Moon utilizando o Renascimento ali na região da Double Door ali, né? Pegou a informação de que tinha muitas jogadoras da 0-0 nexos pra aquele lado. Elas apostam em fazer a entrada pelo Spike Site A. Só que aí a Eren jogou muito bem ali. Jogou o gelo da Seja. Ganhou tempo. Teve o back da sua equipe, né? E aí um round tranquilo. Anti-G brilha com essa tormenta de aço aí. Coloca agora a Hammer numa situação econômica não muito agradável. E vem melhor armada aí a equipe da 0-0. Começo de jogo. O 0-0 Nation vai levando vantagem no seu mapa de escolha. Vai chegando pela defesa. A gente acompanha novamente a Anti-G, que usou muito bem sua ultimate no round passado. Conseguiu levar três. E também garantiu mais um ponto pro seu time. Ela que tá na tela. Já avistou uma jogadora de longe, trocando tiro. E agora recua um pouco mais pro ponto B, até porque ela tá sozinha naquela região. Enquanto isso, a Hammer tá mais pelo meio. Vai tentar alguma coisa diferente. Só que a 0-0 também tá bem posicionada. Tem bastante recurso perto do grafite, na ninxame. Agora vai jogando uma flecha de choque perto do Double Door pra tentar pegar um espaço. Tirar quem tá naquela região e vai avançando. Tem pressões com a Dananá. Ela já foi revelada. Veio o Drone Coruja pra cima dela. A Nebulosa já foi ativada. Enquanto isso, elas vão se aproveitando e entrando no grafite. Agora sim, na ninxame ativado. Fica difícil pro time agrupar e entrar no ponto. Vai ser difícil entrar agora. Jogando a Pop. Mise aproveitando pra fazer o abate no Anti-G. Agora sim, pode mudar de figura. Tinha óbvio de lentidão. Olha, ela é parecendo muito bem. E já caiu mais três. São duas que estão vivas. Tenta trocar. Acabou caindo. Olha, mais um abate. Agora a Spike caiu. Somente a Mise sozinha. Foi abatida. E mais um ponto pra 0-0. Mais um ponto pra 0-0. Porque não teve muitas dificuldades, assim, né? Apesar das quedas que teve ali. Erin e Mel jogaram muito na região desse Spike Site da A. E foi o que eu comentei, né? A Erin tá conseguindo ganhar muito tempo com esses gelos da Sage, né? Enquanto isso, a Anti-G é do outro lado do mapa. Tá jogando solto ali. Tá pegando informação. Tá conseguindo falar pro seu time rotacionar. Apostando no Spike Site certo. Onde tá sendo a entrada da Hammer ali, né? Agora a gente vê aí uma Babs que tem o seu anular CMD. Provavelmente vai vir uma pressão aí pro Spike Site dar. E vem batida. Vai, já vai chegando todo mundo. Tem estrela posicionada. Pode complicar um pouco o ataque. E essa Yuri já pegou uma bate em cima da Babs. Aí vai ficar difícil fazer esse avanço. E agora só esperando atrás da Nebulosa. Vem também Predador pra pegar uma Info. Porque ainda tão agrupadas naquela região. O time da Hammer vai conseguindo dominar a construção. A defesa. Mas vai ser agora um empate. Tenta chegar a 1. A bola curva sendo utilizada. Muito bem utilizada. Expulsa todo mundo dessa região. Mas ainda assim não conseguiu avançar mais. Tem um Orbe de barreira na frente. Agora elas ficam um pouco mais recuadas. Aproveita pra pegar a Orbe. E será que elas vão continuar ali ou vai ter rotação? Chum, eu não sei se eu sou lunática. Mas é... Lunática. Mas aqui nessa situação eu acredito que a Hammer tem que guardar. Não tem dinheiro pra fazer recompra. Talvez tentar farmar essa Orbe ali do Spike 7 da B. Pra Ariel, né? Que ela já tá próxima do seu Ultimate também. Aqui vai começando a ficar complicada. A Hammer tá precisando mudar um pouquinho o estilo de jogo. A 0-0. Tá entendendo como elas estão jogando. Tá fazendo pressão todo round. Tanto no lado da A quanto do lado da B. A gente vê ali agora um avanço em trio, né? Que foi muito bem executado. Elas estão entendendo como fazer essa pressão em cima da Hammer. Fazendo a Hammer gastar os seus utilitários. E aí depois já tira a Babs. Que era a única que não poderia ter morrido da maneira que morreu ali. Então fica um round muito complicado. Complicado. Agora tá o tempo também. Porque faltam menos de 10 segundos. Não conseguiu avançar. A Nani Chame novamente posicionado perto do grafite. E agora já foi. Já passou os 4 segundos e parece que você acertou. Parece que elas foram guardar mesmo. E continuam com o seu armamento. As 3 jogadoras do time da Hammer. Continuam então já com as suas... Não vai precisar comprar novamente no próximo round. Decisão inteligente, né cara? Desculpa até te cortar. Mas assim, a gente tava falando no início sobre as mudanças, né? E essa composição da 0-0. Eu acho que foi muito importante porque conseguiu trazer algo muito sólido. Essa defesa delas tem sido feita muito bem. A Naná praticamente montou um setup onde ela consegue segurar a DD e consegue segurar o meio. E ela tá jogando basicamente de dentro da base. Então isso cria possibilidade justamente tanto da Astra quanto a 6 de trabalharem de forma mais diversificada nessas tentativas de entre pelo bomb site da A. E aí em compensação, não em compensação, né? Mas aí num ponto mais complicado ainda pra Hammer, você tem uma Toninha que tá de operator ali no bomb site da A. Então dificulta... No bomb site da B, né? Então dificulta cada vez mais esse estudo e essa captação de informação por parte das meninas da Hammer. A gente sempre fala, né? Sobre você trabalhar nessa Pearl, principalmente quebrando os recursos da Killjoy. Pra você ganhar espaço, você tem um queio que pode justamente anular essa Killjoy. Mas aí quando ela tá jogando diretamente da base, você não tem essa possibilidade. Então assim, cria um mar de possibilidades por parte da 00 e cria uma interrogação enorme na cabeça da Hammer que faz essa pausa justamente pra entender como trabalhar esses outs. Exatamente, e agora a gente vê uma Hammer, né? Após um pause, que também tem um anular CMD ainda por parte da Babs ali. E também tem uma divisa cósmica da Astra, né? Pode ser que elas tentem mudar um pouco o ritmo de jogo agora e combando essas duas ultimates pra fazer alguma entrada. Vamos ver o que acontece depois do pause. Então o Hammer que tá com apenas um ponto, estando no ataque, a gente põe um desenvolvimento. Vai passando perto do grafite, tem a estrela posicionada. Dessa vez os recursos da Killjoy também não estão naquela região. Vai passando uma estratégia diferente à defesa? Mudou a Astra, foi pra B agora, enquanto a Toninha foi ajudar ali nesse meio. E a Killjoy também quebra. Complicou. Agora a coisa mudou de figura. A Miz já garante um bom abate, agora sim. Já vem a ultimate também pro ponto B. E é pra lá que elas vão, hein? Não foi fake não. Agora rota todo mundo, vai tentar entrar no ponto B. E ainda aproveitar essa ultimate que já foi utilizada. Vão tentando chegar no ponto, só que enquanto isso a 0-0 já tá chegando também. Estão apostando que seja pelo ponto B mesmo, que não vai ser fake. E agora sim já vai fazendo o ponto da Spike. Ultimate sendo utilizada. Bonza, Bates, a favor da Hammer. Mas a Ant-G conseguiu castigar de Operator. Ficou suprimida, agora recua um pouco mais. São duas contra quatro. A Spike plantada. Agora sim temos uma Hammer na vantagem. Já de Spike no chão. E aí fica difícil pra 0-0. Nem perder essa Operator. Mas elas continuam avançando, hein? Estão tentando cobrar. E a Miz foi. Só pegou dois abates. A Amun finaliza. E o ponto vai pra Hammer. O ponto da Hammer respira. Agora então, tudo nas costas da Miz ali. Que ela jogou muito, né? Eu ia falar que ela foi ousada de tentar tirar aquele X1 ali com a Sayuri. Mas ela saiu na melhor. Consegue o abate. Ela lutou muito cedo ali também, acredito eu, né? O time dela tava toda ainda na região do A. Quando a Babs chegou pra colocar a Spike no chão, já tinha passado a divisa cósmica. Ela teve que lutar também. Pra impedir que a equipe da 0-0 desse o retake. Então, round muito assim arriscado. Mas valeu a pena ir pra Hammer. 5x2. Outro armado de novo aí na partida por ambas as equipes. E vamos de round. Hammer conseguiu pontuar depois do pause. E agora já fica com o emocional ali um pouco melhor. Psicológico melhor. E já garante um bom abate novamente da Miz. Inaugurando já as eliminações a favor da Hammer Sports. Nani vai chegando com o drone coruja. Pegando uma informação pelo grafite. A Spike tá ali pelo meio. Tá nas mãos da Nani. E já são quatro integrantes juntas ali no meio. Teve rastreadores também pela Double Door. Conseguiu captar uma jogadora. E agora elas continuam pegando essa info. Mum perto da Double Door. A Lial também pelo meio. Mas a Spike tá indo pro B. Por enquanto não avançou ainda. Tem bastante tempo no relógio. E vai coletando uma info. Plata rastreadora. Agora sim vai avançando. Nebulosa posicionada. A Mel foi obrigada a recuar. E agora já sabe que tem gente vindo pelo ponto B também. Agora sim vão chegando. O Mel se esconde. Já tá ali ó. Passarinho na mão. É o momento da Bang pra tentar abrir. Mas quem pegou foi a mão ali do outro lado. Já lança o Sol a Mareda. Vai tentando se curar. E a Vabs pegando os abates. Somente Erin em viva agora. Uma jogadora contra quatro. E mais um ponto que vai se encaminhando pra Hammer. Vai tentando trocar tiro pelo céu. Mas a Lial só finaliza. 5x3 pra Hammer. 5x3 pra Hammer. Round muito importante aí. E round perfeito digamos assim. Foi um split ali pra B. Que elas tiveram ali o timing perfeito de fazer. A Moon conseguiu um abate muito importante em cima da Naná. Nessa região do DD. Coloca agora a 00Nation numa situação econômica não muito favorável. Vai ter que forçar algumas coisas ali. A gente vê a Erin com já a sua ressurreição pronta. A Sayuri também com a divisa cósmica. Enquanto a equipe da Hammer não tem ultimate. É um round que na teoria, Shun, é pra ser tranquilo pra Hammer. Vamos ver na prática. Vamos ver, Napper. Vamos acompanhar então. Conseguiu fazer dois pontos. Opa! Mas aí não dá nem chance. São três, quatro. O Ariel vai pro Ace. Vamos ver, Falterim. A gente acompanha. Tava tentando avançar pelo ponto B. Mas aí fica muito difícil pra defesa fazer alguma coisa. Vai avançando muito mais calma agora a Hammer. Que já chegou ali no susto. Já pega quatro integrantes da Ariel. Ela que já tá ali com a sua ultimente farmada. Nem precisava mais desses pontos de Orbe. E agora sim já vai mais tranquila pro ponto B. Plant da Spike sendo efetuado. E onde será que a Eirin vai parar? Será que vai buscar? Será que vai acontecer alguma coisa? Eu quero ver a Ariel correr atrás, hein? Quem será que vai conseguir? Achou. A Mizzy já sabe o posicionamento. Será que vão deixar pra Ariel? E a Ariel vai atrás, hein? Ela falou, vem pra cá. Tá perto do meio falso. Tá na Double Door. Agora já vai mudando de posicionamento. E vai todo mundo na caça. Enquanto a Moon vai vigiando pelo fundo também. E pode encontrar a Coerinho por aquela região. Perto da loja. Agora vai passando. Tá com 30 de vida. A Orbe de Cura foi utilizada. E agora já abriu na Bang. E a Moon pega. O Abate não vai ter esse. Mas é perfeição pra Hammer. Perfeição pra Hammer. E a gente vê aí, né? Um round que eu falei que na teoria era pra ser fácil. Na prática foi. A Ariel aí colocou a Mirona pra jogo aí. Consegue quatro eliminações. Consegue também ter a sua ultimate. Agora tá aí mostrando por que que elas optam pelo Phoenix, né? Já é mais um round que já vai ter ultimate de novo. E como diz o Bida aí, um salve pro Bida, que é ultimate do Phoenix. É como se fosse um drone do Sova que atira, né? Pega muita informação ali e tem uma chance de voltar pro round caso seja eliminado. Então aqui parece que a gente vê uma Hammer que entendeu como a 00 Nation tá jogando, né? Tá jogando de uma maneira mais tranquila, dominando espaços, jogando em dupla, tendo o trade de uma maneira mais rápida. Então tá começando a gostar do jogo. É, criou-se um roteiro por parte da 00, principalmente naquele bombe da B, né? Que era justamente a Sky fazia ali o pássaro pra tentar buscar essa informação. A Toninha fazia um avanço pra ver se pegava algum abate. Em alguns momentos, a gente via a própria Sayuri, né? Fazer essa rotação pra ajudar a Seiji e a Astra lá no outro bombe. E aí dificultava um pouco por parte da Hammer. Eles encontraram o caminho justamente no momento em que conseguiu punir esses avanços, esses pequenos gaps que estava deixando a 00. Então conseguiu punir um pouquinho mais na B e aí já se criava uma possibilidade ali onde você já conseguia fazer esse entry de forma mais fácil. Então acho que é justamente o que vai mudar, né? A gente já vê nesse momento aqui o Joy indo reforçar um pouquinho esse B junto ali da Toninha pra segurar um pouco mais esse ímpeto da Hammer. Pois é, a Hammer tinha pedido pause e deu certo. Agora a gente vê a 00 pedindo pause e vamos ver se vai dar resultado. Estamos no décimo round. E mais rodada pra gente acompanhar na tela. Nebulosa posicionada. A Spike nas mãos da Nani está mais perto do ponto A, mas temos uma Erem bem avançada. Já coloca o Orbe lá na frente. Não vai dar pra coletar a Orbe dessa vez. Mas mesmo assim elas estão ali naquela região. Enquanto isso a Moon olha a Double Door. Só pegando uma Infa ainda, bem calma esse começo de round. Está ali, né? Cautelosa 00 acabou de sair do pause. Não quer perder ninguém e já vem o Ultimate. Renascimento sendo utilizado e a troca acontecendo. Sayuri conseguiu pegar uma bate, mas Erem também caiu. Fica 4 contra 4. Vai tentando pegar uma Infa Moon e volta ali pra Double Door. Mizzy aproveita muito bem. Já vai somando mais uma. E agora se na vantagem numérica, consegue fazer a coleta do Orbe. Foi a batida. Ela estava um Orbe de pegar a Ultimate. Bom, agora ela já tem esse Orbe pro próximo round, mas fica no 3 contra 3 pra agora. 30 segundos. A Sayuri já tira a terceira, mas caiu em sequência. Tem anti-G de Operator, Naná de confinamento e do outro lado também tem confinamento com a Mizzy. E com a Mizzy também. Está na tela, vai tentando trocar tiro à distância. E elas pegam. A defesa consegue e abre o 6x4. 6x4 esse round aqui que parecia que ia dar muito bom pra Hammer, né? Que saiu na vantagem ali. Teve a trade na região do grafite ali, né? Acabou ficando numa situação 4x3 pra equipe da Hammer. Só que aí elas fazem essa aposta no Spike Site da A. A Mira entra ali de uma maneira que tinha que acontecer, né? Acaba trazendo round aí. E a gente vê uma anti-G muito chata com essa Operator, né? A gente vê que a equipe da Hammer está tentando evitar ao máximo esse contato com a anti-G. E o que eu queria dizer aqui é que a gente tem muita bang por parte da Hammer. Então o lado defensivo vai ser chato. É, vamos acompanhar depois. Por agora a Muz já consegue fazer a eliminação da Sayuri e uma menos pra defesa. Depois já vem drone coruja, pelo grafite tentando avançar. Não tem recurso da Killjoy posicionada naquela região. E dessa vez, se elas quiserem, pode fazer o avanço por ali também. A Spike nas mãos da Nani, pelo meio, parece que estão se agrupando, indo mais pro ponto B. Vai tentando pegar uma informação também à defesa. Predador pro grafite não avista ninguém. Já estão agora mais pra Double Door. Vem flecha de choque, já abre com a bola curva. Vai abrindo com as habilidades, mas o alarme roubou, não perdoa. Já vai denunciando a localização e agora é hora de conseguir avançar. Elin conseguiu fazer... Utilizar sua ultimate, traz de volta e volta pro 5. Vula pra 5, nossa! E a Anti-G nessa balaça. Tira um de jogo. Mais um plant da Spike sendo efetuado. Anti-G. Que que é isso? Agora sem confinamento. Vem também divisa cósmica. Todas as ultimates sendo utilizadas. Arial vai pegando uma. Bate mais a Anti-G. Pega 3, pega 4. Vai na Kunai, vai na Operator. Não vai perdoando ninguém. Falta a Miz, hein? Será que agora vem o Ace, que a gente falou do round passado? Mas agora é a favor da 0-0. Tá atrás da divisa cósmica. A Spike tá na frente. A divisa cósmica atrapalhando a visão, mas quem tirou foi a Sayuri. Inimigas do Ace aqui nesse jogo. Inimigas do Ace, 7x4. Inimigas do Ace, amigas do 4K, né? A Anti-G aí amassando com essa Operator, né? A equipe da Hummer tentou antecipar a região da base defensiva ali. Só que tinha uma Anti-G muito bem posicionada. E eu tô gostando de ver o jeito que a 0-0 Nation tá jogando, né? Elas identificam a Bang do Phoenix na DD ali. Sabe que elas estão tentando fazer um split. Elas já adiantam a região do grafite. Traz a Sayuri de volta e o round fica tranquilo pro Anti-G. Último round do Ralph agora. Armado dos dois lados. A gente vê aí uma Nani com a sua Ultimate. E vamos ver o que elas vão tentar trazer de diferente pra esse round aqui. É o round antes da troca. Vamos acompanhar então? Só como você disse, só tem um Ultimate? Vamos ver. A Anti-G de Operator. Ela quer mais, hein? Ela quer o Ace que não conseguiu, mas amo um. Meu Deus! Foram duas! Paguei... Consegui? Eu ia falar, paguei uma leve e duas. Eu fiquei... Não, tá certo. Eu achei que eu tinha bugado. Foram duas na mão dela e já deixa a 0-0 numa situação bem complicada. Elas vão chegando agora pelo ponto B. A Spike também tá indo naquela direção. E vamos ver, ó. A 0-0 agora tá... E a mão tem Ultimate de novo. E é agora. Já vem Fúria do Caçador também. Tenta afastar o time da 0-0 e a mão vai chegando com tudo. Mas ela acabou sendo abatida. Tava na sua Ultimate e agora volta com a Ivo que pegou. Vai trocando de cada lado. Hammer ainda vai levando vantagem. Vem Drone Coruja também do ataque. Vamos ver como é que vai ser esse redomínio ou não. Enquanto isso, Nani na tela. E a Erin tentando se aproximar. Esse plant aí é vantagem pra 0-0, hein? Hum... Labareda posicionada, mas o desarme já tava acontecendo. Agora Simu vai tentando avançar. Vai tentando varar a própria Labareda. E complicar o adversário. Nossa! Posicionamento. Amizy só castiga. Mais três. E aí é mais uma vez ponto da Hammer. Ponto da Hammer, então. Aí um... Um half, assim, digamos que tá tudo em aberto. Um 7x5 aqui. Eu acredito que esse mapa, apesar de a gente ver uma certa vantagem ali, né? No lado defensivo. Eu gosto bastante de defender esse mapa. Eu acredito que um 7x5 tá tudo em aberto ainda. Round muito importante aí, né? Quando eu vi o plant da Spike ali, achei que poderia complicar um pouco. Mas elas tomaram a decisão certa de abrir junto pra região do fundo do bombe ali, né? Tinha a Labareda do Phoenix também. E foi o que eu comentei, né? Eu quero ver agora como que a Hammer vai defender, já que a gente tem essas bungs do Phoenix que a gente sabe que em curta distância é muito chata. Tem a do KO também, né? Então, na hora de defender, vai ficar um pouco mais fácil pra Hammer. E vem o pistol aí na tela. E vamos acompanhar o que acontece depois dessa troca de lados agora. Já vai coletando o Orb. Vai chegando. A gente tem uma Hammer na defesa agora. E a 0x0 que tá atacando. Tem uma bugada ali. Mas é isso. Tem uma troca de lados. Nossa, mas aí já tirou a porta Spike. Logo de cara, a Nani já castiga. Já sabe que elas têm que entrar perto do museu. Agora sim, vai curando, reflorescer sendo utilizado. Vai chegando pra tentar fazer o plant da Spike. Olhando quem tá chegando. No meio falso. Tem bastante tempo no relógio. Mas só duas integrantes. Dá defesa. Dá defesa. E elas jogam de um jeito muito calmo ali, né? A equipe da 0x0. Sabe que tá na vantagem ali, né? Espera o plant da Spike. Quer dizer, tá ao contrário. Eu tô também ficando... Meu Deus. A 0x0 coloca a Spike no chão. E agora espera a equipe da Hammer atacar. Mas um... Vim desarmar a Spike. Mas um pouco antes disso acontecer, quando elas já estavam na vantagem, elas jogaram de um jeito muito calmo, né? Antes de pôr a Spike no chão. Espera a orb da Astra voltar. Espera ter informação se tá nas costas, se não tá. Então joga na vantagem. Onde muito tranquilo. Mais um pistol pra equipe da 0x0. Que até agora tá 100% aí no quesito pistol. Joga muito bem, né? A gente fala da Toninha, que é uma jogadora exemplar. Principalmente na mira, na inteligência, né? Sempre fazia esse flex, muitos momentos puxando o iniciador, o controlador. E agora vem com uma função diferente que a gente não imaginava. Traz uma duelista que tá conseguindo punir muito e ser muito eficiente em muitos momentos. Faz uma ótima partida até aqui. Acho que é o grande ponto, principalmente por parte da 0x0. E já chegou muito bem de novo nesse piso, hein? Já garantiu quatro abates. A 0x0 abre mais um ponto de vantagem. E agora vem avançando. É nas mãos dela. O órgão de barreira já posicionado. Mãos quentes do outro lado também. Fica difícil entrar, mas mesmo assim o punch da Spike sendo efetuado. Agora sim tentando abrir espaço no museu. Mas que bala, Mum! Tirou a Henning dali. Não conseguiu ganhar aquele espaço, mas a Naná vai revidando. Já são três. Antigê também chegando. Cai todo mundo da Hammer. Mais um ponto pra 0x0. Mais um ponto pra 0x0. Eu acho que nos rounds eco, as duas Killjoys fazem um acordo ali de que só elas matam, né? Do lado, quando foi do lado da 0x0 Nation, o eco ali, a gente viu a Arial levando quatro kills ali. Agora a gente vê o Mananá brilhando. Round muito tranquilo pra 0x0, que acelera ali a região do Spike Site da B, né? Tem aquela seige pra fazer aquela orb de barreira, né? Pra conseguir o plant da Spike. Round tranquilo. Agora vem o bônus aí pra equipe da 0x0, que tá muito bem armada, né? Digamos aí, então, que é o primeiro armado da partida. Elas gostam de trazer nesse bônus, principalmente essas Vandais, né? No primeiro time ali. Elas até compraram, mas acabaram vendendo. Foi com quatro Spectre, mas dessa vez vai com armado um pouco mais forte. Opa! Forte tá sendo essa entrada pro ponto A, que já tá chegando todo mundo. Olha o domínio da 0x0. A Hammer não tava defendendo aquela região. E agora vai ter que ser no redomínio. Spike já plantada no chão com as cinco integrantes vivas dos dois lados. Antigê vai chegando. Achou uma, achou a segunda. Aí fica difícil. Acabou sendo a batida e a Mizzy já garante mais uma bate também. Sayuri na troca! Que que é isso? Nem viu o posicionamento. A Nani tava tentando achar o drone coruja. E acabou sendo a batida no susto. A Ariel vai chegando muito bem agora. E sobra apenas a Naná contra duas da defesa. A Spike já tá no chão. Tá sendo desarmada agora. Ela precisa impedir o desarme. Matou a primeira. E agora é x1. Vai tentando e não dá mais pra desarmar não, hein? Tá pitando muito forte. Faz o abate. Mas a Spike já tava ali explodindo. E o ponto é da 0x0. Ponto da 0x0. E ó, eu vou te falar, né? Pra 0x0 tá acelerando o round assim da maneira que tá. Não, a gente vê uma Hammer com um Kale. Que ali pra parar, né? Esse ímpeto da equipe da 0x0. Mas mesmo assim, a 0x0 não tá tendo dificuldade. Tá entrando nos Spike Sides. Tá plantando. Tá jogando uma situação de retake. Um round que era muito bom pra elas aqui. Essa situação aí. A Babs não poderia ter errado esses disparos da maneira que foi, né? Acabou saindo caro esse kill aí, né? A Naná conseguiu duas eliminações. E aí o round acabou ficando pra 0x0. Neste, porque tava muito bom pra Hammer, né? Não pode acontecer isso. A Naná, que eu comentei aí, é a maior clutcher da equipe. E agora coloca a Hammer num round eco. Pô! E aliás, já foi de base nesse começo. Erin conseguiu um importante abate. E vai chegando o time da 0x0 de novo. Vai chegando com tudo lá pro ponto A. Orb de barreira posicionada. E elas gostaram dessa entrada, hein? Gostaram de entrar com tudo assim. Olha só, só esperando a Mel. Vai passando a primeira, mas a Missy não deixa. Já são duas já na mão dela. Vai tentando recuperar. E a mão tá ali. Atrás do orb de barreira. Já vai lançando suas mãos quentes. Tentando tirar aquele orb da região. E vai ter divisa cósmica também. É o momento do redomínio. Elas já conseguem adentrar no ponto. O time da Hammer passando a divisa. Sega, mas não consegue fazer o abate. A Sayuri mesmo não conseguindo enxergar nada. Conseguiu fazer essa eliminação. E o desame acontecendo. Vai tentando fazer os disparos. E é mais um ponto que fica pra 0x0. Cara, eu gosto muito da personalidade que tá trazendo a 0x0 nesse jogo. Desde o começo, né? Elas fazem esse pistol. Ganham o pistol. Aí, normalmente, a gente tem o costume de ver algumas equipes puxar Budog. Puxar Spectre. Elas trazem essa Vandal. E conseguem punir, né? Conseguem guardar muito desses armamentos. E punem justamente o round bônus da equipe adversária. E aí perde muito. Força o econômico por parte do adversário. Enquanto elas estão com a armada. E ainda com grana pro próximo. Então, assim, entra numa bola de neve terrível. Terrível. A Hammer, a gente viu isso acontecer no começo, né? No primeiro time. Mais uma vez, consegue impor isso. E joga de uma forma muito agressiva, né? Parece estar com a cal muito tranquila. Enquanto do lado da Hammer, em alguns momentos, parece faltar um pouquinho. Aqueles dois abates feitos ali no grafite, né? Onde o Sova, tudo bem, estava no drone. Mas ele poderia ter cancelado. Porque pinou muito. E ainda assim, ele manteve o drone até o final. Então, assim, traz uma personalidade muito diferente do que a gente estava acostumado, né? Trabalhando um pouco mais o round a 0-0, como a gente viu no qualifier. Traz uma forma mais agressiva. E do outro lado, isso parece estar confundindo um pouquinho também a Hammer. Faz mais uma pausa pra ver. Porque o placar está a 11-5, né? Não tem muita margem de erro a partir de agora. Tem aí um armado. Precisa aproveitar muito bem disso. E outra coisa, né? A 0-0 Next, quando estava do lado defensivo, a gente viu a Ant-G abusando bastante do Spike Site da Bay. E elas batendo em três ali, a região do Spike Site da A, né? Falta um pouco disso. Agora a gente vê quatro teammates na mão da 0-0 Nation. Se perder esse round aqui, complica pra Hammer, porque é match point. E quebra econômica. Pois é. Vamos ver o que acontece depois desse pause. Vai chegando com tudo. E quem pegou a bate foi a Ariel. Pode ser que termine diferente. E a gente vai acompanhando. Tem ressurreição. Tirou o porta do Spike, hein? Olha a Ariel novamente aparecendo muito bem. Lujo esbravador, obrigada a recuar. Acabou sendo pega ali. Não conseguiu recuar o suficiente. E vai tentando chegar. Cara, o que aconteceu ali? E agora já vai chegando mais a bate. Sobra apenas a Moon. Um round confuso. Mas agora apenas a Moon vai tentando. Eu, sinceramente, não sei o que falar, o que aconteceu esse round ali. Não, tá inexplicável. Assim, a gente... É o que eu falei. Um pouco da... Tá faltando um pouco da comunicação da Hammer. A gente viu justamente a Nani tomando o abate com o drone, enquanto a sua companheira ali estava trocando. E, mais uma vez, a Jett conseguiu, né? A Toninha conseguiu fazer esse entre, puniu ali, tomou. E, assim, mesmo com avanço, com pássaro, com recurso, a Nani de costa não olhou ainda, tomou esse abate. Então, assim, tá faltando uma comunicação da Hammer ali. Parece que tá bem complicado. Exato. Será que a gente pode comentar que é meio que o nervosismo ali de estreia também, né? A gente comentou que tem... Vem um x1 aí agora, hein? A Spike já tá pitando muito forte, vai tentando fazer o desarme, aí não teve como. A Mel tava já esperando, fez o abate, conseguiu o seu terceiro abate e temos um match point pro time da 0-0. Match point aqui pro time da 0-0. Não poderia ter acontecido isso que aconteceu por parte da Hammer ali na região do DD, né? O que a gente tá comentando aqui. Pode ser que a estreia pegue um pouco nessa questão do nervosismo, a Nani não poderia ter morrer dronando da maneira que foi, né? Então a gente vê aí uma 0-0 Nation gostando do jogo, ditando o ritmo de jogo. Se elas decidem entrar em um lugar, elas entram sem muita contestação por parte da Hammer. Match point agora no seu mapa de escolha, né? Mostrando aí o porquê que tá picando a Piri. Vem batida aí no long da A. Vem com tudo. Já vem a tormenta de aço nas mãos do Antigê? E também tem confinamento se necessário. Dos dois lados. E a gente acompanha. Vai tentando avançar a Moon também. Vem luz esbravadora na cara dela. Acaba perdendo o seu ultimate, mas sabe que tava todo mundo avançando pela construção. Já vai estocando ali as jogadoras, destacando no ponto A. Já são quatro mais próximos daquela região. Só que agora a 0-0 resolve fazer uma estratégia diferente. Tô todo mundo mais pelo meio agora. E olha onde a Missy tá. Já tem informação inteira da 0-0, hein? E temos ultimate também confinamento sendo utilizado agora. E elas vão chegando. Vai ser pro ponto A mesmo. Antigê na tormenta. Vai se aproximando. Ainda não achou as adversárias. Agora viu. Foi na primeira. O abate acontece. Já tem o domínio do ponto. E agora sim a spike sendo plantada. Acabou sendo trocada pela Moon. E depois a Mel revida. Ainda assim estão na vantagem. Consegue reviver. E tá todo mundo do time da 0-0 vivo. Mel vai fazendo mais um abate. Só são duas. Faltam duas. Agora apenas a Missy. Erin faz o último abate e garante o primeiro mapa pra 0-0 Nation. 0-0 Nation então começa com o pé direito. Estreia muito bem agora. Abre um a zero na série. Mapa da Pearl. A gente falava muito sobre as possibilidades, mudanças, alterações que poderiam ter por parte de ambas as equipes. E a gente teve principalmente mudança de postura no lado defensor por parte da 0-0. Consegue aí fazer um jogo sólido, um jogo estratégico. E do outro lado um pouquinho talvez de nervosismo. A gente pode ter visto aí por parte da Hammer, né. Tem um começo talvez não tão positivo como esperava. Mas temos aí o primeiro mapa da série entregue. Que jogo bom, que jogo gostoso e jogo inteligente também de ambas as partes ali de se acompanhar. Exatamente, né. A gente tava comentando aqui o quanto a Hammer tinha conseguido se adaptar ao jogo da 0-0 Nation. Mas quando virou os lados ali parece que a Hammer não teve muito conhecimento. Não teve muito... Não teve como parar a equipe da 0-0 Nation, né. Que tava ali ditando o ritmo de jogo, fazendo o que queria. Tinha também a Hery trazendo bastante jogadores de volta, né. A gente viu uma anti-G jogando de uma maneira solta. Mostrando aí por que que voltou a assumir o duelista. Tendo uma partida aí excepcional também. E assim, né. Agora fica complicado pra equipe da Hammer. Apesar de ser um mapa de escolha da equipe da 0-0 Nation. Tem que entrar agora de uma maneira diferente. Já que a gente vai ver uma Lotus, né. Que é novidade aqui das duas equipes. Não tem muito o que estudar uma da outra, né. A gente tá vendo aí os melhores momentos. Só que assim, Má, agora é a hora da Hammer colocar a cabeça no lugar. Voltar pro seu mapa de escolha. Fazer a lição de casa ali. Porque a 0-0 já fez, né. Agora pra 0-0 é mais tranquilo. É tentar ali fechar no 2-0. No pior das hipóteses, levar ali pra uma split, né. Que também é um mapa que não tem informação das duas equipes. Mas eu gostei muito desse primeiro confronto. Senti um pouco de nervosismo por parte da Hammer, sim, né. Eu acho que a equipe da 0-0 Nation tava com um plano de jogo ali mais setado. Conseguiu de fazer de uma maneira mais tranquila. Mas assim, agora já tira aquele fantasma ali, né. De estreia. Já entendeu como que é jogar na lã. Eu não escutei muito farpa. Eu não escutei muito grito. Não sei se tá rolando tanto. Mas agora a gente tem que ver uma Hammer aí mais tranquila. Mais calma pra tentar fechar essa Lotus aí. Cara, normalmente no primeiro dia a gente tem algumas equipes, às vezes, um pouco mais tranquila. Mas depois da estreia, bebê, é tipo, dedo na cara e gritaria, literalmente. Que começo teve a 0-0, né. Gostei muito de ver a Toninha ali de duelista. Tá linda. Eu amo essa garota. Vamos acompanhar agora os números da partida também. Porque aqui é onde importa. Como que ficou a divisão de ambas as equipes. Porque tivemos um jogo bem jogado. Mas assim, de ambos os lados tivemos jogadores destaques, né. Pro lado da Hammer, embora a gente viu um pouco de... Alguns momentos faltaram um pouco mais, né, da Hammer. A gente teve aí a Miz, né, se destacando. Quatro first kills pra uma controladora. A gente pode dizer que é muito, né. Esse primeiro confronto buscou bastante. E do outro lado, Toninha, 311 de pontuação média de abate. Não tem como, né, cara. É uma jogadora completa. A gente falava dela, né, do fato de ser flex e tudo mais, de conseguir cumprir muito da sua função ali. A gente sabe que ela consegue ainda mais e ela mostra isso justamente trazendo essa duelista. Exatamente. A gente vê ali mostrando que a Toninha teve apenas três first kills. O que parece que é muito mais, né. Porque a gente vê ela sobrando aí na partida. Apesar dela ter muitos kills ali. Acho que foi mais questão de multi kills quando tava entrando, defendendo o Spike Site. Então, a Miz ali com quatro eliminações, sendo uma astra. Eu gosto muito de ver a astrinha em jogo, né. Apesar da Hammer não ter saído com a vitória. Muito bom. A Sayuri também trouxe aí. Então, é isso, né. Agora é ver como os times vão vir pro próximo mapa aí. Ver se vai colocar a cabeça no lugar, certo? É isso daí. O negócio é o seguinte. Vamos pro rápido intervalo. Daqui a pouco vai rolar pra vocês a querida Lotus. Não temos nada definido sobre essas equipes. Então, não saia daí. Bebe aquela água. Já, já a gente vai.